Segunda parte do bolo de aveia. Olha que delícia, pessoal! Você vai usar uma chávena de farelo de aveia, duas chávenas de aveia em flocos, 100 gramas de coco, uma xícara de uvas passas, uma chávena de rapadura picadinha, três ovos, uma chávena bem cheia de leite e duas colheres de pó royal. Bata todos os ingredientes, menos o coco e a uva passa. Depois de tudo batido, coloque o pó royal e mexa e unte a forma e polvilhe. Depois você pode colocar essa delícia para assar. E foi lá! Sirva para sua família, saúde! E venha com a gente, nos acompanhe no canal. É um prazer ter você com a gente e com a nossa família de seguidores. Vem com a gente! Vamos aprender a ter uma vida mais saudável, com menos doenças autoimunes e na qual nós possamos viver bem melhor. Olha a receitinha! Está aí no canal! Tchau! Tchau! Tchau!